Fala, pessoal! Bem-vindos a uma dupla com consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu estou aqui com Davi Magalhães para a gente comentar o aspecto ideológico na guerra da Ucrânia. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal que aparecem para vocês no card final e embaixo na descrição. Eu trouxe hoje nosso amigo querido Davi Magalhães. É com muito prazer que a gente recebe novamente. Já é terceira vez, já pode pedir música no Fantástico. Esse par já foi mais, porque tem live por aí que a gente está fazendo também. Então, Davi, muito obrigado por ter aceito participar aqui no Dupla com consulta novamente. Sei que sua agenda está muito atribulada, sei que os horários estão muito difíceis para todo mundo, mas eu percebo que você fez um esforço muito grande, eu fico muito feliz por isso, para a gente conversar sobre esse tema espinhoso. E aí, para isso, para a gente começar, queria que você se apresentasse novamente para aqueles que ainda não viram os seus vídeos aqui no canal, inclusive nos cards aqui em cima, que eu vou te sugerir. Tenha vontade. Ô, Lucas, é um prazer estar aqui de novo pela terceira vez. Você sabe que eu dou uma disciplina lá na PUC em que eu começo apresentando para os alunos as fontes de RI, fontes de jornais, revistas, periódicos científicos, né? E sempre tem um lugarzinho reservado no final dos slides para podcasts e para canais, né? E eu faço sempre questão de exaltar. Pessoal, ó, segue o Dupla com consulta, que o negócio é fino, é jovial, tem uma interlocução boa. Então, assim, eu fico muito feliz de participar novamente do Dupla com consulta. E meu nome é Davi, como o Lucas disse, já participei do canal em duas outras ocasiões. Sou professor de relações internacionais da PUC São Paulo e da FAP, e sou o coordenador do Observatório da Extrema Direita. Eu tenho dedicado os meus últimos anos de pesquisa a entender a direita radical, populista, a extrema direita, e como é que esses fenômenos se conectam globalmente, né? Porque eu sou da área de RI, então a minha preocupação principal é pensar o processo de internacionalização de grupos, organizações, partidos, movimentos da direita radical populista e da extrema direita. Então, vai ser um prazer poder contribuir novamente para o canal. Imagino, o prazer é sempre nosso, as portas estão sempre abertas. E a gente adora quando o pessoal da PUC São Paulo manda recado, fala, ah, meu professor ali, meu professor aqui, mandem mais, pessoal, a gente gosta muito quando vocês interagem com a gente, manda aí, ah, o Davi é meu professor, ele falou isso mesmo, adoro o Davi, pode mandar. A gente mostra tudo para ele depois. Então, a gente percebe que essa questão tem gerado alguns movimentos, né? E um dos lugares onde isso chamou atenção é aqui no Brasil. Você publicou, você fez uma thread no Twitter sensacional, falando sobre como que os bolsominions, né? Vamos falar desse jeito, não tem problema não, isso é bolsominion mesmo. Os apoiadores do Bolsonaro, tá? Para ser um pouquinho mais sério, reagiram à questão da guerra na Ucrânia e como que eles estão divididos, né? Como assim, tá atacando o Ocidente, o bastião ali dos certos valores, certas questões, o putinha do mal, o putinha do bem, né? Como é que tá ficando isso aí? E aí, pra isso que eu queria conversar contigo, né, no primeiro comentário, que eu falo o seguinte, essa confusão interna nos grupos bolsonaristas, a que ela se deve? E como que a gente pode entendê-la, então, nesse contexto de dualidades, caixinhas, né? De tentar encaixar as coisas nos lugares, pra legitimar certos discursos, narrativas e movimentos. Excelente. Então, vamos lá. Quando começou a guerra, eu percebi uma paralisia geral. Eu acompanho de perto, né? Faço etnografia de grupos bolsonaristas, principalmente online. Eu percebi uma paralisia geral na base ideológica do bolsonarismo, mas não só. Na extrema-direita brasileira, na ultradireita brasileira, que nem toda a ultradireita apoia necessariamente o Bolsonaro, mas eu acho que isso é assunto pra ser discutido depois. Mas, em geral, né, houve ali uma paralisia, uma dúvida, e assim, como você disse, né, boa parte desses grupos dentro do bolsonarismo, eles ficaram confusos em relação ao que tava acontecendo na guerra. A natureza do regime do Putin, a natureza do conservadorismo do Putin, ou se é realmente conservador ou não. Então, isso produziu uma grande confusão, uma geleia geral dentro do bolsonarismo, que a gente já falou aqui em programas passados, o bolsonarismo é qualquer coisa menos um movimento monolítico homogêneo. Então, há diversos grupos, e esses grupos não estão se entendendo em relação a esse conflito. Deixa eu só fazer uma observação inicial. Eu tenho escutado, depois que eu fiz esse fio, que o professor tá preocupado com a ideologia de grupos bolsonaristas, a guerra e a guerra acontecendo. Não, eu tô preocupado com a guerra. Eu sei que as raízes geopolíticas da guerra não têm nada a ver com como a guerra repercute ideologicamente na base bolsonarista, mas eu tenho uma preocupação de pesquisa e entender como a guerra influencia esses grupos, tá? Então, eu acho que é importante fazer essa observação inicial. Eu sei muito bem que as origens geopolíticas do conflito não têm nada a ver com essas divisões dentro da base biológica do bolsonarismo. Então, vamos lá. O que eu percebi dentro do movimento bolsonarista? Que há, pelo menos, dois grupos importantes no que tange à percepção do conflito. Há um grupo que se inspira, em certa maneira, naquilo que se convencionou chamar de ucranizar o Brasil. Em 2019, 2020, começaram a surgir bandeiras, bordões, adagios de que era necessário ucranizar o Brasil. E o que significava, naquele momento, ucranizar o Brasil? Significava trazer para o Brasil, importar para o Brasil, aquilo que os ucranianos fizeram entre 2013 e 2014, no contexto do Euromaidan, ou seja, foram movimentos de desobediência civil, muitos deles capitaneados por organizações de extrema direita, que, de forma legítima, a população estava contrariada pela ingerência do Putin dentro da Ucrânia. A Ucrânia estava para fechar um acordo com a União Europeia. Por ingerência do Putin, esse acordo não foi fechado. E o Vitor Yanukovych, o então presidente da Ucrânia, começou a sofrer pressão, os movimentos se avolumaram. As organizações de extrema direita, principalmente aqui o Pravi Sector e o batalhão Azov, eles começaram a realizar diversos atos violentos contra as forças policiais, e as forças policiais não menos violentas, que a gente tem que pensar que essas forças eram diplomáticas. Houve confrontações bastante violentas e sangrentas nas ruas. Mas foi um momento em que catapultou organizações de extrema direita na Ucrânia, a Ucrânia, e eu principalmente destaco essas duas, o batalhão Azov e o Pravi Sector. Isso levou à deposição do presidente Vitoriano Kovic, e, consequentemente, depois, a chegada ao poder do Poroshenko. Bom, o que ficou, digamos, de legado para a extrema direita brasileira de tudo o que aconteceu entre 2013 e 2014? Ficou a ideia de que é possível se organizar uma desobediência civil e violenta para expurgar o país das velhas elites, do sistema, do establishment. Por quê? O Bolsonaro já é sistema. Olha que interessante. Mas o sistema não deixa o Bolsonaro governar. O sistema, as velhas elites, os oligarcas, o centrão, não deixa o Bolsonaro governar. Isso é típico da narrativa da direita radical populista, que, uma vez que ela está no poder, acaba defendendo, de certa maneira, a ideia de que existe uma conspiração interna, tipo o Deep State lá com o Trump, que não deixa o presidente fazer as renovações, as transformações que a agenda inicial dele, nas eleições, defendia. Então, quando a gente observa na Paulista aqui, na Avenida Paulista, pessoas falando em ucranizar, não só com bandeiras dessa organização de extrema-direita, que é o Prav Sector, tinha militantes embrulhados, bandeira do Prav Sector, que é uma organização neonazista ucraniana. Tinha carro de som aqui na Paulista, com a bandeira do Prav Sector, e diversas faixas, falando que era necessário ucranizar. Então, há uma fatia, há uma franja da base ideológica do bolsonarismo que flerta abertamente com, e flertou principalmente abertamente com essa ideia de ucranizar, essa ideia de utilizar da violência contra as classes políticas envelhecidas, contra o sistema, contra o establishment. Então, essa é uma parcela. A outra coisa desse grupo é que eles sempre viram a Ucrânia como o signo do Ocidente, você disse isso na sua pergunta, contra a intervenção da Rússia, que seria a herdeira da União Soviética do Comunismo, independente se oculta ou não o que está lá. Então, a Ucrânia representa, de certa forma, o último bastião do ocidentalismo, ali no leste europeu, sendo assediado pelas intervenções de um império que, na visão deles, ainda é o império de herança dos soviéticos. Como se não tivesse diferença nenhuma entre o regime que começou com o Lenin, em 1917, e o regime atual do Putin. Fosse uma grande continuidade. Só que, e aí eu faço uma observação importante, esse mesmo grupo que apoia e que quer apoiar a Ucrânia sente um certo constrangimento de aparecer na mesma fotografia que, por exemplo, o Joe Biden, o Trudeau, o Macron, o Olaf Scholz, que eles reputam como sendo uma perversa elite globalista. Então, eles não querem sair na mesma foto que eles. Então, isso gera, eu quero apoiar a Ucrânia, a Ucrânia contra a Rússia, a Ucrânia significa ocidente, judaico, cristão, e principalmente o cristão aqui, católico. Eles não, boa parte, só a parte realmente muito ocidental da Ucrânia é católica, mas é um tipo de ortodoxia não vinculada à Moscou. Então, isso produz um certo, uma certa paralisia. Essa é uma parte desse grupo. A outra parte tem uma leitura diferente do que a Rússia contemporânea. Eu diria até uma leitura mais correta do que a Rússia contemporânea, porque eles identificam com razão que a Rússia é um regime conservador. E eles, de certa forma, veem semelhanças entre o conservadorismo de base nacionalista e cristã do Putin e o conservadorismo que vige dentro do regime bolsonarista. Então, essas semelhanças, elas, de fato, existem. O Putin, desde o momento em que chegou ao poder, em 2000, vem se aproximando da igreja ortodoxa. Então, há uma fusão entre o braço espiritual da ortodoxia cristã-russa e a autocracia, o despotismo, que ele tem estabelecido na Rússia. E esse amálgama entre poder absoluto e a igreja ortodoxa lembra muito a estrutura, a base social e política do czarismo. Por outro lado, se a gente olha para o Brasil, a gente tem um nacionalismo cristão, ao mesmo tempo neopentecostal e, de certa forma, católico, que inspira um certo autoritarismo, por parte principalmente das iniciativas pouco democráticas do presidente da república. Então, ali, a ideia de um nacionalismo religioso que persegue minorias, que é contra direitos, que vem cerciando direitos de grupos LGBTQIA+, que vem, de forma muito violenta, perseguindo grupos feministas, tudo isso em nome de uma agenda conservadora. E, para terminar, existe ali uma semelhança com as lideranças. Então, Putin e Bolsonaro, ambos líderes hipermasculinizados, virios, testosterônicos, fortes, autoritários, e que só é possível diante de uma cultura patriarcal, né, Lucas? Se a gente pensa Rússia e Brasil, onde o patriarcalismo deita raízes profundas na nossa história e compara isso com Itália, com Espanha e Portugal, você vê que o líder da direita radical populista nesses países tem que ser homem. É diferente de uma França, por exemplo, em que a líder é uma mulher da direita radical populista, dada as raízes iluministas, liberais, seculares, assim como na Holanda. Essa agenda nacionalista religiosa não faz muito sentido para a direita radical nesses países. Faz sentido em países que têm o histórico de um patriarcalismo muito forte. Então, isso também agrada. Só que, também, os putinianos bolsonaristas têm um certo constrangimento de sair na foto com o Maduro, com a Nicarágua e com Cuba. Então, isso gera um constrangimento da outra parte. Então, você tem uma paralisia aí no meio. E, daqui a pouco, eu comento do grupo olavista, porque o grupo olavista está também muito confuso dentre esses principais dois nichos da base ideológica do bolsonarismo. Interessante, né? Então, que nem barata tonta, então, não conseguem justificar o posicionamento de um lado nem de outro. E isso está valendo para o nosso ex-chanceler, como você gosta de chamar, né? O Ernesto Araújo e a trupe dele lá do Felipe Martins e outros... Eu prefiro não usar um adjetivo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o forte chanceler está lidando com isso? Como é que ele está olhando essa empreitada que foca no antiglobalismo, mas que tem que apoiar, de alguma forma, quem está do lado contrário de quem ele acredita? E aí, como é que fica? É, perfeito. O Ernesto Araújo, ele deu algumas entrevistas, a mais importante delas, uma entrevista para a Jovem Pan, e nessa ocasião, o Ernesto Araújo disse que era um erro o Bolsonaro ter ido fazer a visita diplomática ao Putin, e que isso estaria equivocado dado momento, porque, olha só, aí o Ernesto Araújo esboçou o seu olavismo puro sangue, que, na tese do Olavo de Carvalho, existe uma outra frente de globalismo, ou frente globalista, que é a frente sino-russa, e, portanto, é uma ameaça tão grande às tradições, à civilização judaico-cristã, essa frente sino-russa, e que o Bolsonaro estaria atiçando, apoiando, dando respaldo a essa frente sino-russa. Agora tem um outro, olavista puro sangue, só que esse ainda não saiu do governo, que é o que eu chamo de forma muito carinhosa, porque eu guardo, em relação a ele, as mais elevadas considerações, que é o Felipe Martins, o chamado Deus Vultinho, o Deus Vultinho. O Deus Vultinho, o que ele tem, como é que ele tem se manifestado? De forma absolutamente neutra, porque eu acredito que no coração dele, novamente, ele era considerado o pupilo mais brilhante do professor Olavo de Carvalho, ele era o pupilo mais brilhante. E ele, assim, ele seguia, e precisam ler eles, a tese do Olavo de Carvalho. Inclusive, ele chegou a reproduzir em palestras essa ideia de uma frente sino-russa, que são três frentes de globalismo, a frente ocidental americana pervertida, de George Soros, a sino-russa, e a do califado islâmico, três projetos de dominação global. E eu fico pensando como é que está Deus Vultinho nesse momento de dilema, porque o coração dele deve dizer ah, o falecido professor e amado Olavo de Carvalho nos dizia que o Brasil não deve se meter com o Putin, que o conservadorismo do Putin é um conservadorismo misancene, ou seja, é mera encenação. Ele não é conservador, ele continua de acordo com o Olavo de Carvalho sendo o velho agente da KGB. Então, não caiam nesse jogo que é um jogo para conquistar conservadores internacionais. Então, eu acredito que o Deus Vultinho deve estar dividido, porque de um lado o governo se aproxima e ele é governo, ele é assessor ainda da presidência e de outro, o seu mestre, as suas convicções dizem que ele não deveria se aproximar. E por isso você vê manifestações nas redes sociais dele não caiam em discursos de contra-informação, etc., mas não se posicionam de forma alguma em relação a esse conflito. Ou seja, Davi, é uma grande palhaçada, para dizer o mínimo. Não tem muito o que falar desse pessoal, não. Isso aí só dá um mal no estômago, não deixa a gente muito feliz. É isso, galera. Dá para entender por aí como que essa confusão diz muito sobre a questão do posicionamento político dos interesses, que é uma galera interesseira, é uma galera que está ali para ganhar o próprio, para entrar para a política, a gente sabe muito bem para quê, não tem essas ideias, essa justificativa ideológica, na minha percepção, cada vez mais mostra que são muito mais as tentativas de acomodar certas visões de mundo dentro de uma caixinha ali do que qualquer outra coisa. E, bom, se vocês seguem essas pessoas porque vocês trabalham com relações internacionais ou com política doméstica, meu maior apesar, meus sentimentos, e o Davi, eu torço muito por você, rezo muito, peço ao xalá para te dar muita paz, muita luz, porque é necessário ter paciência nesse momento de tristeza profunda quando a gente pesquisa esse tipo de pessoa. Mas, ó, vamos lá. A gente falou do pessoal, né, dos bolsominions que estão todos divididos, a gente falou do ex-bolsominion que também está completamente perdido, mas e a esquerda? Eu andei vendo muita gente aí. E o Lula? E o Lula? E o Lula? Vai botar o meme aqui. O editor vai botar o meme. E o PT, hein? E o Lula? E o Lula? Eu adoro isso. É maravilhoso. Ela vai virar e o Putin agora, né, porque tem uma galera da esquerda aí que é um pouco raivosa, até, que adora soltar indireto em rede social, que está achando que a Rússia é o grande bastião da defesa contra o capitalismo, contra o imperialismo americano, mas esqueceu de entender um pouquinho qual que é o sistema econômico da Rússia, de entender de que maneira a Rússia atua em relação ao seu, a sua fronteira já, pelo menos, algumas décadas, desde, na realidade, quando era a União Soviética, posteriormente, enquanto Rússia. E eu nem estou entrando no mérito aqui de quem está certo, quem está errado, de questão geopolítica. Só trazendo aqui, né, o que eu queria que você comentasse, como que a esquerda também se perdeu no personagem quando se trata da defesa do Putin ou de coisa do tipo? Excelente, cara. Assim, eu quero começar com uma observação. Quando eu critico determinados setores da esquerda, eu não quero com isso dizer que eu não acho que a Autânia não é corresponsável em tudo isso. A expansão da Autânia no leste europeu não contribuiu para tornar a Rússia vulnerável e, consequentemente, revanchista e, consequentemente, agressiva. Eu entendo que existe, sim, essa corresponsabilidade que houve inconsequência, que houve imprudência por parte dos Estados Unidos, principalmente nos anos 90, a era Clinton. Isso foi formulado ativamente pela política externa do Clinton entre 93 e 94. É verdade que o leste europeu eles pedem para entrar, mas eles pedem para entrar e cabe aos países da Autânia aceitar ou não. E aí precisa de um cálculo de racionalidade realista e que faltou nesse momento e que muitos autores realistas naquele momento alertaram. não é que eles estavam gritando agora. Você pega assim, eles inundaram os periódicos acadêmicos com textos e artigos dizendo cuidado, isso vai dar merda, estava claro lá. Então, não é que eles são meio que engenheiros de obra feita, depois que a coisa aconteceu, eles disseram, não, agora, está vendo, foi a expansão da Autânia. Eles já estavam dizendo nos anos 90. E eu já disse isso, a Angela Merkel, que não é de esquerda, que não é anti-imperialista nem nada disso, ela era reticente à entrada da Ucrânia no OTAN. Então, isso é o quê? É um mínimo de cálculo realista de entendimento de como é que funciona o sistema internacional. Dito isso, me causa bastante perplexidade o apoio, ou se não, um apoio meio velado à investida do Putin contra a Ucrânia. O fato de eu considerar que o OTAN errou não quer dizer que eu apoio a solução militar e bélica do Putin em relação à Ucrânia. São duas coisas. Então, assim, parte da esquerda acredita que é uma reação anti-imperialista. E aí, também me incomoda o fato de eles serem fortemente inimigos do imperialismo americano e não entenderem que há uma investida imperialista do outro lado. Ou seja, qual que é a base de, primeiro, o sistema russo ou o sistema capitalista? muito integrado à economia internacional, inclusive é isso que faz com que as sanções estão fazendo sangrar a Rússia. Então, é um sistema capitalista muito globalizado e integrado internacionalmente. Segundo, a base de apoio social e econômico do Putin é sustentada por oligarcas bilionários. O que que isso tem de, digamos, de qualquer tipo de apil de esquerda e socialista? Você tem uma base de apoio que é uma base gangsterista bilionária e formada por oligarcas. A outra questão que também me incomoda muito é que a gente está diante de um líder que é um déspoto que não respeita direitos humanos, que acha que direitos humanos, que chama homossexuais de degenerados. Ou seja, quem chama homossexual de degenerado? Isso é discurso do fascismo. tem mais, é um cara que vem emparedando imprensa, que vem eliminando fisicamente seus opositores e que, de repente, contra o imperialismo americano, se torna uma opção tática para essa esquerda. Mas é uma esquerda fossilizada, é uma esquerda paleolítica, que, de certa forma, se explica também quando a gente pensa a formação dela. É uma esquerda anti-imperialista que nasceu na América Latina, a gente sabe as misérias que o imperialismo americano fez na América Latina, mas que precisa se atualizar e precisa entender que a Rússia também tem uma pretensão imperial e que a Rússia é um país capitalista e muito mais reacionário que os Estados Unidos. Então, eu vejo também segmentos e franjas da esquerda um pouquinho perdidas ao fazer essa defesa enfática porque é contra o imperialismo, é contra os Estados Unidos. Eu acho, sinceramente, que nem tudo vale se é anti-americano. Perfeito. E é bom aquele recado de sempre, o pessoal do identitarismo, mas o foco não pode ser as identidades, não pode ser isso, não pode ser aquilo, tem que ser na luta de classes. Esse pessoal precisa ler um pouquinho mais de marxismo mais moderno, começar a entender como que na base da luta anticapitalista está a luta antirracista, está uma série de outros elementos ali, por exemplo, que não são nem um pouco atendidos pelo Putin, como você muito bem colocou. E só mais uma observação, é muito curioso como eles veem o México como vítima do imperialismo, tem até a frase famosa do revolucionário cubano, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, que há pelo menos três séculos sofrem com o imperialismo russo. Então, é muito interessante e curioso, e novamente me deixa perplexo, como há uma solidariedade com as vítimas do imperialismo latino-americano e não há solidariedade com as vítimas do imperialismo que vivem no leste europeu, em relação à Rússia. Concordo plenamente. Acho que não é uma questão de escolha, não. está muito longe disso. É uma escolha muito difícil, vamos jogar aí daqui a pouco falando que o apoio à Rússia é porque o outro é pior. Não, que preguiça. Estou de boa desse tipo de argumento, acho que ele não tem base, não. Davi, como sempre, excelente, achei muito claro, mostrou como que a questão ideológica, o problema relacionado a ela não é monopólio de ninguém, mas eu gostei da gente ressaltar que sim, no campo do bolsonarismo, da extrema-direita, da direita radical, dessa direita populista, tem um vídeo aqui que vai aparecer nos cards de novo da sua participação explicando isso tudo com calma, eu não sou especialista, por isso que a gente chama, quem sabe sobre o assunto, obrigado por ter mostrado essas contradições internas a esses movimentos aqui no Brasil, mostra que a gente está muito perdido ainda, que o Brasil está muito dividido, muito fragmentado, dentro dessas grandes biologias, dessas possibilidades que existem hoje, em ano eleitoral a coisa tende a piorar ainda mais, e que infelizmente isso não é monopólio da direita, que é na esquerda também, tem muita gente que está precisando dar uma olhadinha em autores um pouco mais modernos para se atualizar. É isso, meu querido, fique à vontade para fazer seus comentários, e muito obrigado novamente. Lucas, eu agradeço enormemente o convite, eu sempre gosto de participar com vocês, amo de coração você, a Fernanda, adoro o projeto de vocês, o Indúplica Consulta, e é isso, sempre que surgiram esses problemas envolvendo extrema direita, direito radical, estou à disposição para tentar contribuir de alguma forma. Perfeito, nós vamos cobrar, vamos chamar o David de novo. É isso aí, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixa seu like, seu comentário, seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.